É a primeira vez que a gente está vindo aqui para ver questão de tempo, conhecer a prova e ver como que é. Até aqui, no dia de hoje, foi estudos em casa, com a escola e em preparação para esse treino. Agora no começo está com um pouco de ansiedade, mas vou acalmar daqui a pouco e conseguir fazer a prova e ir embora feliz. Boa sorte, que tenha calma e que consiga fazer a prova. Eu acho que talvez pode ser alguma coisa voltada à tecnologia. Bom, eu acho que o tema da redação vai ser algo relacionado ao clima, porque ultimamente o clima está bem descontrolado, muitas enchentes e muitos desastres. Então a minha expectativa está bem alta, fiz bastante estudos sobre todas as coisas relacionadas e eu acho que foi bem. Estou um pouco ansiosa, mas estou bem tranquila. Eu desejo boa sorte e que a gente vai conseguir. Sim, é a primeira vez que eu estou fazendo o Enem. Então, eu digo assim, é a primeira vez que a gente vai fazer para treinar, mas sempre você tem que dar o melhor de si e conseguir fazer o tempo de prova certo, correto, a redação com muita atenção, que é uma das principais coisas. E você entra nessa prova assim, para treinar, para ver como que é, mas também entra para fazer para valer. Agora, qual que são as suas expectativas? Estou bem? Eu estudei, estou me preparando desde o início, lá na escola do IFTM. No IFTM ele sempre deixa bem claro como é a importância do Enem, principalmente da redação. E isso aí é uma parte muito necessária da minha vida e para a minha carreira, na minha ampla, minha carreira no trabalho, passar numa faculdade boa e ter uma vida muito boa. Então, eu desejo boa sorte e que todo mundo consiga prestar atenção, fazer a redação rápido, fazer a redação com atenção e conseguir usar os repertórios de forma correta. E desejo uma boa sorte a todos os alunos que estão nessa prova. Olha, eu acho que um dos temas que pode cair é sobre a poluição do ar, um tema de meio ambiente. E é isso, eu estou com a expectativa de cair um tema de meio ambiente e para eu poder usar meus argumentos, minha ampla variedade de argumentos, repertórios e etc. Muito obrigado.